vou usar uma lata de alumínio preciso fazer um furo aqui no centro pequeno furo com a firadeira e desse lado também vou precisar de um arame ou fio rígido que vai passar no centro da latinha para fazer a bobina você pega uma tira de papelão enrola ela em forma de um eixo cola uma fita crepe para segurar depois recorta dois discos de papelão tamanho de uma moeda de um real mais ou menos e cola os dois discos e eixo no meio fica essa bobina esse carretel nesse carretel você enrola 300 voltas de fio fio 0,4 milímetros 300 voltas você pega dois imãs de neodímico separa eles e marca o lado que está para cima os dois lados que estão virado para cima se marca esse lado vai ter que ficar para fora da latinha você cola um em cada lado da latinha fica mais ou menos no centro da lata a bobina vai ser colada na madeira que tem uma base com dois suportes para a lata com três parafusos eu fiz um porta pilhas para duas pilhas aqui nessa parte coloquei dois parafusos e vou colocar uma peça chamada rede switch é uma chave magnética aqui eu coloquei dois parafusos vou colocar um diodo comum um N4007 vou fazer um pequeno teste antes aqui onde vai o diodo vai ligado os fios da bobina cada lado do diodo vai um fio da bobina o imã eu deixo ele em cima do da bobina quando encostar os dois fios da chave a bobina repele o imã isso significa que eu vou ter que inverter os fios da bobina porque na verdade a bobina vai ter que atrair o imã não repelir então eu vou ter que desoldar aqui os fios e inverter agora podemos ver que a bobina atrai o imã agora podemos ver que a bobina atrai o imã nessa parte vai ser soldada uma chave magnética neste ponto eu vou soldar um diodo 1N4007 um diodo comum que vai proteger a chave magnética o negativo do diodo vai ser ligado no negativo da pilha o negativo do diodo vai ser ligado no negativo da pilha vou usar também um diodo LED negativo do diodo e negativo da pilha então eu vou usar esse fios da cria o então eu vou blando e botando bem por favor ou para proteger a minha base então eu vou botar aqui a chave magnética e colocar aqui a chave magnética e aproximadamente a chave magnética e aí vou botar aqui para belar eu vou botar aqui então eu vou botar aqui um com muito late deixa ele até o sombrilha e aí Falar um pouco sobre o Headswitch, isso é uma chave magnética, quando você aproxima um imã dela, ela fecha os contatos, ela liga. Eu comprei um pacote com dez chaves dessas no mercado free, mas elas não funcionam, elas têm defeito. Às vezes funciona um pouco, mas as lâminas dela grudam uma na outra e fica ligado o circuito e o motor não funciona com isso, é tudo lixo do mercado free. Eu retirei uma peça dessas de um alarme de casa, é uma pecinha que fica ao lado da porta e funciona muito bem. É o que eu vou usar no circuito. Você deve encontrar a melhor posição para o Headswitch. Eu deixei ele um pouco para a direita e embaixo da lata. E tem que tomar cuidado que ele é feito de vidro e pode estragar facilmente também. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Tchau.